Maravilha, 10 horas 15 minutos, tá chegando o convidado aqui, é o Diego Martignone ou é Martignone? Já chega no microfone aí e já corrige teu sobrenome se eu falei errado, Martignone? Martignone. Martignone, acertou hein? É Bertolio ou Bertoglio? Arangues ou Arangues? Arangues ou Arangues? Ontem foi chamado de Edson Arangues do Nascimento, um bom jogador. Meu... Ele tinha um apelido no Chile de Chachachá? De Príncipe Charles? É, o Chachachá. E olha que é verdade, a imprensa chilena já chamava ele assim. 10 horas 15 minutos, 10 e 15, o Diego Martignone, pode chegar até mais próximo do microfone aí, Diego. Ele é conselheiro do Grêmio, o Diego, e o Matheus daqui a pouquinho então... Estaremos partindo. Estará partindo. Que tem atividade logo mais lá no CT do Parque Gigante. Certamente, participará pelo telefone e depois voltará. Voltaremos. É, fica ameaçando. Diego tá por aqui e antes de conversar com o Diego sobre as coisas do Grêmio, quero dar o time provável aqui do Grêmio, um misto bem interessante do técnico Enderson Moreira, quatro da tarde contra o Esportivo na Montanha dos Vinhentos. É a escalação que tá aqui no Jornal Ossu. É uma escalação provável e dentro dessa escalação dá pra contar aqui um, dois, três, quatro, cinco jogadores que não começaram contra o Nacional, ou seja, seis aliás. Meio time praticamente que jogou, que começou o jogo lá no estádio Parque Central na última quinta-feira e o jogo terminou tarde, né? Já terminou na sexta-feira e o Grêmio dando mostras aí também que não vai deixar pra escanteio o Campeonato Gaúcho. Tudo bem, Diego? Obrigado pela presença aqui. Tudo jóia, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo e com os ouvintes, especialmente os gremistas. Estou à disposição. Você é conselheiro do Grêmio desde quando, Diego? Eu entrei agora nessas últimas eleições em setembro de 2013, então é pouco mais de cinco meses de conselho. O teu movimento é o MGI? Isso, o Movimento Grêmio Independente. Que tem como principais figuras que acho que o Mero Bellini? O Mero Bellini, Antônio Vicente, Eduardo Magriço, Pablo Berger, entre outros do conselho. Eu fiz o sinal aqui, bota o telefone celular no bolso e quando dá uma vibrada, vibra tudo aqui, vibra toda a mesa, vibram os microfones. Dez e dezessete, você está na Rádio Grenal, esse é o programa dupla em revista, convidado nesse início de domingo aqui na Rádio Grenal, é o Diego Martignone, é conselheiro do Grêmio, vamos falar muito de Grêmio com ele. Ele já deu sua ficha aí, é conselheiro do grupo político do MGI. E na quinta-feira, você acompanhou o jogo aqui em Porto Alegre ou foi daqueles sortudos que conseguiu ingresso para estar lá no Parque Central em Montevideo, hein? Não, acompanhei em Porto Alegre, infelizmente não podia Montevideo, tinha alguns compromissos aqui que me impediram, mas não teria ido certamente, mas fiquei acompanhando pela TV aqui atentamente o jogo. E o que achou, assim, achou a atuação do Grêmio, assim, segura ou esperava um pouco mais, não esperava correr tanto susto, como é que foi? Esse ano eu não fui a Montevideo, mas ano passado eu fui ao Rio, na estreia, na fase de grupos da Libertadores, e eu me recordo que eu saí de lá muito empolgado, aquele 3x0 massacrante contra... Acho que a melhor atuação do ano do Grêmio. Mas eu saí muito empolgado, muito mais com relação ao resultado, com o placar, do que propriamente com a equipe. E nesse jogo de quinta-feira agora, embora o resultado tenha sido importantíssimo, eu... Deu pra ver algo mais. Embora também o Nacional não seja, não mostrou ser um grande time, o time que já foi, mas deu pra ver algo mais. Me agradou muito, me agradou muito a forma de jogar o Grêmio em cima, no campo do adversário, pressionando com posse de bola, toques curtos, sabe? Isso me agradou bastante e me faz ter... me faz acreditar que pode melhorar mais na sequência. Então, nesse sentido, eu gostei muito da atuação do Grêmio. Tu acha que o Grêmio deve continuar, Diego, com esse esquema de 3 volantes, mesmo quando jogar em casa, por exemplo, no dia 25, agora, com o Nacional de Medellín? Pois é, é uma sinuca de bico, né? É um esquema que dá certo, só que ao mesmo tempo, acredito assim como eu, todos, tem a vontade de ver, de repente, tirar um volante e colocar mais um meia pra ver como é que o Grêmio jogaria nesse esquema um pouco mais ofensivo, talvez recuando o Zé um pouco mais. Eu te confesso que eu gostaria muito, mas talvez o Gauchão seja uma boa oportunidade pra testar isso, mas eu acho que pro dia 25, ainda aqui em casa, eu acho que deve ser mantido o mesmo time. Tá dando certo, deu certo ano passado, então, em princípio, acho que vamos deixar assim e vamos ter uma alternativa pro meio do jogo, se necessário for, daí sim tirar um volante e mudar o esquema. Aliás, aqui na Rádio Grenal, 10h23, o conselheiro Diego Martignone tá aqui no estúdio. Você acompanhou o jogo ontem do Inter, viu pelo menos as imagens do Beira-Rio? Não, não acompanhei, Franklin. Ontem era a formatura do meu irmão, então eu tava nessa jornada. Mas acompanhei pelo Twitter ali, pelas redes sociais, alguns amigos meus foram ao jogo. Tem um amigo que trabalhou no jogo também e deu alguns relatos do estádio, mas eu não acompanhei pela televisão. Sim. Você é daqueles torcedores gremistas que acha que o estádio tem que ser novo ou que é possível você reformar um estádio e fazê-lo quase novo, atualizá-lo como sendo um estádio FIFA? Olha, eu te digo que nada substitui o novo, né? Então, o Beira-Rio continua sendo o Beira-Rio, reformado, não é um estádio novo, é um estádio reformado, aparentemente bom, uma boa estrutura, mas o novo ele é insubstituível. O que você acha, por exemplo, daqueles estádios europeus clássicos? Eu vou citar Santiago Bernabeu e Camp Nou, que são mais ou menos da mesma época, se não me engano, lá pelos anos 40, 50, eles seguem os mesmos, mas foram reformados algumas vezes e continuam bons, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Santiago, um baita de um estádio, evidente, mas a gente consegue visualizar isso, que não é um estádio novo e há pouco tempo agora eu vi uma reportagem que eles estão pensando em reformar o Santiago, só que não é uma reforma, é botar abaixo e construir um estádio novo no mesmo local e a maquete que eu vi, fiquei impressionado e penso que será um... o Bernabeu hoje, ele já é um baita estádio, até ele é bastante similar à Arena, só que um pouco mais antigo, não, bem mais antigo, porque ele é... Ele é maior um pouco também, né? E um pouco maior, mas... só que o que o pessoal faz na Europa lá é brincadeira, né? A grana tá... eu estive vendo, o Barcelona fez o seguinte com os seus sócios, né? Ele decidiu que o Campo Nu não pode ficar como está, que vai fazer ou uma nova reforma ou fazer um estádio novo e tá pedindo pros sócios escolherem entre uma das opções. Por enquanto não aconteceu esse plebiscito, essa eleição, digamos assim, mas no projeto da reforma tem uma remodelação com a cobertura, que hoje não tem, né? O Campo Nu o cara toma chuva na cabeça. E mesmo assim é um estádio padrão FIFA, porque a FIFA não exige cobertura. Quem exige é a UEFA, né? A UEFA, todos os estádios da Euro tem que ter cobertura. E só a reforma custa 1 bilhão e 300 milhões de reais. Que é muito mais do que talvez fazer um ano novo. Talvez, talvez. É que o conceito deles de reforma acho que é um pouco diferente do nosso, né? Não é só uma remaquiada, digamos assim, é uma modificação grande. Eu também tô vendo fotos aqui do Bernabéu que deve ficar bem diferente depois de pronto... Outro estádio. Outro estádio. 10 horas e 26 minutos, Rádio Grenal, programa dupla em revista. Você ouve a Rádio Grenal em 95.9 FM, 1020 AM, rdgrenal.com.br e também nos aplicativos. Por onde você, Diego Martignone, ouve a Grenal? É mais pelo rádio mesmo, pelo celular? Não, pelo rádio. Tá sintonizado ali no FM do carro e em casa, no radinho. Casa no radinho. Que bacana. A Daniele tá mandando um recado aqui pro programa, no Twitter, no arroba rdgrenal. Se a Copa do Mundo for tirada do Beira Rio, teria alguma possibilidade de passar pra arena? Não sei se o Diego tem alguma informação diferente, porque faz parte do conselho, mas a informação que eu ouvi é que há um tempo muito curto pra se avaliar essas coisas. Tem a questão do entorno, mais fácil pra FIFA é passar os jogos de Porto Alegre pra outras sedes. Não tenho nenhuma informação, mas penso como tu. Se realmente não sair no Beira Rio, certamente irá pra outra cidade. Outro estádio abrigará mais jogos, provavelmente. E se sair no Beira Rio? Mas eu não vejo essa possibilidade. Alguém vai pagar essa conta e vão fazer o que tiver que ser feito. A Dilma já entrou na história uma vez, provavelmente deve entrar em outra conta. Então, eu acho que vai sair isso. Isso é mais um instrumento de pressão aí do presidente Luiz, que tá tentando de alguma forma ou outra não pagar essa conta, né? Tá certo. 10 horas e 34 minutos, Rádio Grenal com o Dupla em Revista. Presença aqui no estúdio de um gremista, do conselheiro Diego Martignone. Você gosta muito de ver futebol, já falou há pouco que foi assistir a jogos da Copa das Confederações. E desses dois estádios que você visitou, Mineirão e Maracanã, qual foi aquele que te deixou melhor impressão, melhor preparado pro Mundial? Sem dúvida nenhuma, o Maracanã. O Maracanã tá belíssimo, foi muito bem feito, acabamentos de qualidade. A parte interna do Maracanã realmente é surpreendente. Mudou muito em relação ao que era, né? É, eu não tinha ido assistir jogos antes, mas conhecia da televisão e tudo mais, mas como ficou, posso te dizer que ficou maravilhoso, né? Ficou realmente um estádio muito bonito. E assim, você teve facilidade nos dois estádios pra entrar em pouco tempo? Teve fila, não? Não, não teve nada. Foi tudo muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Acesso rápido, muito bem organizado. Serviços dentro dos dois estádios, muito bom. O bar assim, não faltou nada, né? Não faltou nada, não tinha fila. Realmente, tudo funcionou muito bem. Qual foi o jogo que você foi ver no Maracanã a final? Final, no Brasil e Espanha. E no Mineirão a semifinal? No Brasil e Uruguai. Se diz muito que a FIFA tem que bloquear ou bloqueia alguma área ao redor do estádio e os caras, o acesso fica complicado, tem que ir andando. Você teve que caminhar muito nos dois estádios? Não. No Mineirão, sim. No Mineirão, sim, teve que caminhar um pouco mais, porque eles já bloquearam a entrada, não sei pra quem conhece, lá embaixo, desde lá eles já bloquearam, não chegava mais carro. Mas nada também de muito surpreendente. Não chegou suado? Não, tranquilo. Mais ou menos, mais ou menos. Tranquilo, ia conversando, tomando uma cervejinha, o cara nem dá bola pra isso. Você teve no Mineirão, num dos dias mais complicados pra segurança pública, teve muito protesto lá, né? Verdade, e no entorno do estádio não se viu nada. Tava tudo muito bem cercado, policiado, e realmente não afetou em absolutamente nada. Isso acredito eu que foi um bom teste pra Copa. Na final, no Maracanã, você viu alguma coisa assim de protesto no estádio? Não, absolutamente nada. Fomos de metrô pro estádio, chegamos, acesso tranquilo, tudo muito bem policiado e muito bem organizado, também não vi absolutamente nada. E é bom lembrar que nesses jogos FIFA não há força policial dentro do estádio, são seguranças privadas, né? Ah, eu não me recordo. Não chegou a ver assim, mas não viu policial também. Não, não. Até porque, acho que acredito, é um outro público também que frequenta esse tipo de jogo. Tudo muito bem, muito civilizado, muito tranquilo. É, a princípio sim, né? Alguém sempre se passa, mas é uma tendência... É uma exceção, né? É uma exceção. É uma tendência... Aqui no Brasil se usa muito a força policial militar dentro do estádio. Até em alguns, muitos locais, isso é necessário. Mas até tem clubes brasileiros tentando fazer uma experiência, até no nosso campeonato gaúcho, teve dois times agora do interior, o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense fizeram dois clássicos com força privada. Mas a Arena tá assim também, né? A Arena tá assim. A revista é feita ali por seguranças privadas e tem essa supervisão de um ou outro policial. E dentro da Arena também não se vê, assim, quantidade de policial. Deve ter um que outro ali, de plantão, pra algum problema. Mas a segurança, ela é toda privada também, né? Segurança também privada.